Olá, essa é a Rádio Aurora, um podcast da Sob Influência Edições. Nosso objetivo aqui é atuar pelas brechas, descancarando novos horizontes de ação, e para isso recebemos pessoas que buscam pensar o mundo de maneira crítica, além de dialogar com editoras parceiras. Se você quiser nos conhecer melhor, acesse o site SobInfluência.com. Ler e caminhar podem salvar a sua vida ou te levar para a cadeia. Eu também vou começar. Fabi, você faz as vezes a Cicerone? A questão do... Geralmente, para mim, quando eu gravo, tem uma voz que fala, você está gravando, agora não está falando nada, só estou olhando, gravando. Está gravando, sim. Aqui em cima, né? Aqui assim, como se eu tivesse conseguido ver. Em cima aqui. Então, vamos começar. Rapidinho. Eu mandei no chat, só para a gente ficar atento também. A questão do tempo do Zoom, vocês explicaram? Desculpa, eu não estava aqui. Tá, beleza. Eu vou ficando atento. Vou ficar atento a isso também. Tá bom. Bom, então vamos. Vou desligar meu microfone enquanto eu não estou falando. Ok. Alex, você quer que eu comece assim, tipo... Oi, estamos aqui com a Július? Ou você vai editar daquele jeitinho? Eu acho que daquele jeito. Porque daí talvez vai começar o podcast com a fala dela direto. É, né? Tá? É, com a fala dela, mas pode ficar à vontade. Beleza. Então, tá. Então, Július, bem-vinda de novo à nossa conversa. Na verdade, agora de forma pública e coletiva, né? Que todo mundo vai ouvir. Mas é uma honra para a gente receber você aqui. E a gente queria começar, por favor, com você se apresentando. Se você puder dizer, não necessariamente só a sua trajetória acadêmica, mas também a sua trajetória pelo Brasil, ou como você se relaciona com essa nossa terrinha. Será muito grande, melhor parado. Obrigada. Muito obrigada por me convidar, organizar isso, logo fazer todo o trabalho técnico, político que vão fazer. E também quero agradecer as pessoas que vão ouvir, ou que estarão ouvindo no momento. E também pedir licença, porque eu estou falando por tuñor, mais do que outra coisa. Mas estou fazendo o intento, né? E, para me apresentar, muitas vezes eu começo falando, de qualquer jeito começo me situando, porque acho que é muito importante ter uma reflexão sobre o carácter situado do ponto de vista e da reflexão e da ação política e da vida em geral. Então, o que eu diria é que geralmente eu faço uma apresentação ou uma ubicação mais de carácter social, objetivo, entre aspas, e outra mais política, mais subjetiva, entre aspas também. Só para dizer, porque acho que é um tema muito complexo, que merece muito tempo de falar, mas, para simplificar, eu vou simplesmente, nesse momento, diferenciar social e político, ou situação social e política, minha. E, então, eu diria que na questão das... Eu vou me ubicar nas relações sociais de sexo, nas relações sociais de raça e nas relações sociais de classe, que acho que são as mais importantes nesse momento, nessa vida, nesse contexto sociopolítico. Então, em relação às relações sociais de sexo, quando nasci, as pessoas que estavam lá falaram que eu era fêmea e, então, que ia ser mulher. Problemita. E, bom, mas, assim aconteceu. Logo, e aconteceu 52 anos atrás, logo nas relações sociais de raça, eu caí do lado das pessoas francesas e também brancas, o que significa privilégios da raça e da nacionalidade de um país colonizador, primeiro-mundista, isso fundamentalmente, também vendedor de armas e de doctrinas militares, que isso vai ser muito importante no resto da fala. E, logo, a nível de classe, eu nasci, cresci numa classe favorecida, privilegiada e também agora o trabalho meu na universidade, que é um trabalho fixo, sou pesquisadora docente, também me coloca na parte social da classe privilegiada, com salário fixo, mais ou menos bom, sobretudo, isso é um privilégio muito grande na hora da Covid, dos despidos massivos e toda essa coisa. Então, isso é a minha ubicação social, vamos falar entre aspas, mais objetiva, ou mais, não sei como dizer exatamente, mas, bom, a partir disso, também eu elaboro, eu elaborei e elaboro permanentemente uma posição política, que é nas relações sociais de sexo, então, estou intentando, como alguma vez a Monique Wittig falou, estou intentando não seguir, seguir? Não continuar sendo mulher, ou não me tornar mulher, então, isso é, significa, ou faço isso através da perspectiva política individual e também coletiva do lesbianismo político e também do feminismo, né? Mas, sobretudo, eu me coloco como lésbica. e, logo, na questão da raça, desde ou a partir da minha posição como pessoa branca, estou intentando contribuir nas lutas contra o racismo e contra também as relações coloniais, imperiais, norte-sur, tem muitos jeitos de chamar isso, mas, e conceptualizar, mas, estou tentando participar, estou convencida que temos que lutar e que eu tenho que lutar como pessoa branca também contra o racismo. e, na questão da classe, estou tentando, muito claramente, e mesmo sendo isso meio complexo, mas, estou tentando participar na análise, no análise e na luta em contra do capitalismo, nesse momento, na fase neoliberal que está atravessando, mas, acho que é muito importante para mim ter muito claro que o capitalismo e as lógicas de exploração capitalista, as lógicas do assalariamento, as lógicas, o peso da economia, etc., é muito importante e também é central na reflexão e nos intentos de lutas meus. Então, parto da ideia de que estão imbricadas profundamente as relações sociais de sexo, de classe e de raça, acho que isso ficou bastante evidente, né? Bom, agora, a minha trajetória, mudei, me traçei muito de um lugar para outro, na minha infância, etc., mas, sobretudo, acho que o mais importante nesse momento é dizer que, de algum jeito, eu nasci de novo quando eu fui por primeira vez no México e no Guatemala, México, Centro-América, ou Meso-América, mais bem falado. Então, e quando fui, sobretudo, para morar no México, que isso foi justo no momento da queda do Muro de Berlim, em novembro de 89, eu fui para lá para fazer já o trabalho, a pesquisa de campo do mestrado, justo no momento que o Muro de Berlim ficava desfeito, para mim, que isso era o velho mundo acabando-se, mas já não interessava, não me interessava, e ia trabalhar sobre a pergunta que eu tinha da situação das mulheres indígenas mexicanas e especialmente nos Chiapas frente à instituição escolar e o que eu queria tentar entender melhor era eu achava que tinha possivelmente uma contradição entre para as mulheres indígenas entre a necessidade como mulher de ir à escola aprender ao menos a falar espanhol contar, etc. De um lado e do outro lado o fato de ser indígenas e o fato da escola ser uma instituição etnocida, ao menos a cultura dora e ao máximo etnocida, então, onde elas iam sofrir racismo, desprezo da sua cultura, do seu idioma, etc. etc. Então, eu queria entender como elas vivenciavam isso, o que acontecia mais ou menos. E então, morei lá nos Chiapas, em São Cristóbal de las Casas, aprendi espanhol e assim, um pouco de línguas indígenas também não aprendi tanto como eu queria, porque são muitos idiomas diferentes e são muito distintos do espanhol e do francês e do português. bom, eu fiz isso, eu fiquei, ia ficar seis meses, mas eu fiquei quase um ano e para mim foi realmente onde eu nasci de novo, nasci politicamente, humanamente, em muitos aspectos, com as mulheres, reconheci lá, as feministas, as lésbicas e de um jeito geral também, como cheguei justo no momento da ofensiva até o tope no Salvador, Centro-América, também eu me acerquei, me apertei muito à questão salvadoreña, participei na solidariedade, porque, ademais, o Salvador, Centro-América, fica mais perto do Chiapas do que a própria capital México do país, então tem uma coisa político-cultural muito forte, Centro-Meso-Americana, eu fiquei muito prendida nessa questão, vamos falar, e eu estou muito endividada às companheiras que me acolheram na época no grupo de mulheres, ainda não se chamava feminista nem lésbico, mas pouco a pouco foi indo para esse jeito, para esse lado lá no São Cristóbal. antes do levantamento sapatista, bem antes, vários anos antes, mas logo quando apareceu o estalido, estalido? o surgimento da revolta sapatista, então, logicamente, eu fiquei muito interessada e muito querendo saber o que acontecia, querendo ver se eu podia apoiar de algum jeito, etc. Logo disso, eu voltei para a França, fiz o mestrado e tinha muita pressa por voltar e achei, arranjei um tema de tesis doutoral sobre o Salvador e eu fui morar no Salvador e tive sorte de chegar justo no momento do começo da paz, do desarme, vamos dizer, justo logo dos acordos de paz. eu cheguei no primeiro dia do ano 92 e eu fiquei até as eleições gerais que tiveram lugar no 94 e isso foi o pretexto e também não foi apenas pretexto, mas eu trabalhei uma pesquisa doctoral sobre a participação das mulheres no projeto revolucionário armado do Frente Farabundo Martí para a libertação nacional. isso foi mais eu achava que ia trabalhar sobre a participação das mulheres como guerrilheiras não sei o que mas realmente o que aconteceu é que eu vivi, vivenciei a pós-guerra e essa pós-guerra significou muitas coisas mas significou a despolarização social o conceito de polarização é um conceito muito importante que eu descobri precisamente lá no Salvador o fim da guerra permitiu que o nível político e o nível social da vida política vamos falar pudesse se desenvolver de novo o que eu quero dizer é que na guerra se tem inimigo tem que matar o inimigo e o inimigo tem que matar você na política é adversário não é inimigo para matar é adversário para combater e logo no social pode ainda ter talvez mais amplitude e você tem mais talvez liberdade para colocar diferentes temas interesses isso seria de muito falar já a despolarização foi muito significativa muito importante para especialmente o movimento de mulheres e o movimento feminista reaparecer no Salvador então eu tive a super sorte de poder assistir e de algum jeito participar sempre como estrangeira etc mas participar desse renascer do feminismo que foi sumamente interessante eu tinha sido frustrada lá na França porque nasci muito tarde para participar na ola dos anos 70 mas vivenciei a ola dos anos 90 entre Chiapas e o Salvador e para mim foi super super importante elecionador então para mim de algum jeito o feminismo é o que conheci lá então é um feminismo que desde o começo teve muito interesse na questão também social anti-estatal anti-capitalista anti-dictatorial etc e também a questão da raça foi colocada de diferentes maneiras mas também foi para mim bastante presente já mais ou menos desde o começo bom mesmo que tinha procurado feministas etc na França e lutas também anti-capitalistas e também anti-racistas na França mas não tinha achado realmente antes de viver tanto no México como no Salvador isso mais ou menos e logo para falar do Brasil quando cheguei por muito tempo achei que tinha logrado falar aprender espanhol e que não queria portanto meterme com o português que ia mezclar tudo e já mezclei tudo ficou assim não, mas a primeira vez que eu cheguei no Brasil foi o meu professor o meu diretor de pesquisa não sei o que que ele me falou bom, já você chega de trabalhar sobre o sapatismo não sei o que quero que você veja faça outra coisa vai para o Brasil blá 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 na verdade era porque ele tinha um cupo que preencher uma coisa que mais de qualquer jeito eu fui muito contenta com um projeto de pesquisa de comparação entre o MCT e a participação das mulheres no MCT e o movimento sapatista porque eu tinha entendido visto de algum jeito que são movimentos que tem elementos comuns que são movimentos rurais são movimentos muito em contra do Estado que são movimentos rurais e camponeses mesmo que tem muitos campesinados diferentes etc mas e também que são movimentos que nasceram na clandestinidade para o movimento sapatista e meio no escuro vamos falar no caso brasileiro mas ao mesmo tempo ao começo dos anos 80 com o movimento dos atingidos e as atingidas das baragens com a influência da teologia da libertação nos dois casos enfim tinha vários elementos e também um elemento adicional era que eu sabia e veia que tinha relação política entre o movimento sapatista e vamos falar tinha comitês de solidariedade com o movimento sapatista lá no Brasil etc que eu conheci porque eu fazia parte logo de um comitê de solidariedade também na França então eu cheguei em 98 e comecei uma pesquisa sobre o tema das mulheres do MST e logo das mulheres dos movimentos sociais camponeses que já descobri que o MST era um dos movimentos camponeses entre outros e isso mais ou menos nessa oportunidade tive a sorte de estar em muitas partes brevemente fiquei dois meses mais cheguei no Rio São Paulo Florianópolis Porto Alegre Belém Salvador e acho que de volta mas isso me deu como um e eu fiquei muito impressionada com o movimento das inteiras e das inteiras muito mesmo não sei se isso dá mais ou menos e então poderia dizer que logo voltei para a França fiz a tese doctoral participei na solidariedade com o movimento zapatista em diferentes grupos mas eu sempre queria voltar para o México tarde fiz muitas coisas tentei ir para morar para viver no México em 2001 e fiquei mais ou menos um ano na cidade na capital México DF mas tive que voltar porque a minha mãe adoeceu e logo faleceu e isso me fez ficar na França e consegui esse trabalho na universidade e estou amarrada desde 2003 lá na universidade na França mas tento viajar mais que seja possível em manter os laços ou desenvolver mais laços com diferentes países bom sobretudo Mesoamérica Brasil mas também outras partes Colômbia agora descobri muito tarde que a Argentina também é muito interessante o Caribe logicamente bom e na verdade é um pouco difícil estar aqui na França acontecendo tantas coisas do outro lado bom é isso mais ou menos a gente queria falar um pouquinho sobre o processo do livro porque o Parque Neon Liberale ele é um ajuntamento ele é um traçado de vários dos seus textos que como você mesma diz que são pesquisas que não foram necessariamente as suas pesquisas centrais enquanto elas estavam ocorrendo mas que elas foram necessárias para que você elaborasse essas suas pesquisas principais e a gente queria saber como se deu esse processo de criar ele como um livro de escolher exatamente esses textos que foram escolhidos para compor e como foi costurá-los para que eles pudessem virar um livro isso é obrigada pela pergunta porque isso me permite lembrar várias coisas gratas e outras engraçadas uma coisa grata é lembrar do Salvador e lembrar do entusiasmo com que as mulheres salvadoreñas e salvadoreñas por opção vamos falar entraram a um processo de luta reflexão e outras coisas começaram a fazer uma plataforma das mulheres para negociar com os candidatos e candidatas para as eleições isso esse processo mesmo que não cria muito nas eleições mas na verdade primeiras eleições livres no Salvador após a guerra ganar nas urnas o que não foi ganado com as armas etc bom então o movimento de mulheres feministas no Salvador se colocou muito nessa batalha e organizou debates em torno a diferentes pontos para fazer surgir demandas e o primeiro debate foi sobre violência e eu fiquei eu não sei exatamente como mas eu fiquei como a pessoa encargada de tomar notas e apuntar as demandas não sei o que sobre violência isso acho que foi um dos começos outro começo também muito grato muito importante para mim foi quando cheguei primeiro no México que foi mês de novembro foi a ofensiva até o tope supostamente final no Salvador mas também foi para mim a primeira passeata marcha protesta tão grande feminista que eu vi para o 25 de novembro eu fiquei alucinada eu nunca tinha visto tantas feministas e mulheres e lésbicas na rua tão lindas gritando consignas tão fortes uma das consignas que eu lembro muito bem que era nem feia nem hermosa a mulher não é uma coisa nem feia nem linda a mulher não é coisa achei super poderosa essa consigna achei tudo super poderoso adorei então também a questão da violência ficou para mim muito gravada e também logo no Chiapas foi um dos temas que o grupo de mulheres que participei também trabalhava muito violência sexista e racista em contra das jovens indígenas trabalhadoras domésticas violência sexual etc violação sexual às mulheres trabalhadoras domésticas indígenas enfim então esse tema era já muito significativo para mim e logo no Salvador também outra coisa importante para dizer é que um dos primeiros temas que as mulheres que se chamaram feministas levantaram foi o tema da violência com um grupo que era um dos grupos mais fortes durante a guerra quer dizer durante a guerra teve um grupo que se chamou feminista e que tentou levantar a questão da violência foi a CONAMUS coordenadora nacional de mulheres salvadoreñas e fizeram cartazes falando a violência contra as mulheres não é natural denúncia essa violência etc e elas próprias começaram a fazer algum tipo de paralelismo entre a gravedade o carácter muito grave da violência doméstica da violência contra as mulheres e não só não a única violência grave sendo a violência política a tortura etc elas quiseram como militantes revolucionárias chamar a atenção sobre também a par da violência ao tempo que a violência política oficial a outra violência também política contra as mulheres exercida pelos homens e também uma coisa menos agradável é que parte dos homens exercendo essa violência contra as mulheres não apenas eram os homens os policias os militares à direita mas também alguns companheiros revolucionários então elas colocaram esse tema tiveram muitos problemas mas foram ficaram muito firmes fizeram uma clínica para atender as mulheres algumas mulheres etc foi bem importante nessa coisa toda uma jovem feminista e socióloga na época a Mercedes Canhas ela fez a primeira pesquisa de mestrado sobre a questão da violência doméstica e não é porque eu adoro a pesquisa e creio acredito na sociologia mas foi um jeito de dar força a demanda do grupo e do movimento social né então isso foi o trabalho da Mercedes Canhas e a luta da CONAMUS e logo de outros grupos no Salvador foi o que utiliza muito e o que me apoia muito para o primeiro capítulo de Pax Neuliberale e outra coisa que quero recordar e que entre aspas engraçada é que na verdade esse capítulo vem de uma parte da minha tesis doctoral que porque bom queria contextualizar não sei o que então fiz um primeiro capítulo sobre as mulheres salvadoreñas com a questão do trabalho não sei o que segundo capítulo as mulheres salvadoreñas e não sei o que educação saúde não lembro terceiro capítulo violência e apresentei isso ao meu diretor de pesquisa e ele falou ele sempre estava contento comigo não sei o que mas quando viu esse terceiro capítulo ficou muito desconforme eu lembro mais ou menos o rosto dele a cara toda decepcionada preocupada falando e você realmente quer colocar isso na sua tese está segura não sei o que e eu falei bom eu entendi na verdade porque tinha feito sem colocar as referências então ficava certamente bastante pesado e entendi que era melhor não colocar então eu não coloquei na verdade de qualquer jeito já tinha a tese tinha 1200 páginas então é também não foi bom mas eu fiquei com esse capítulo com a vontade de fazer algo e então escrevi logo um artigo que eu publiquei no 97 em francês mas esse artigo foi muito na verdade foi muito pesado escrever e e publiquei e ficou assim sem mais e então sempre eu achei que esse artigo era importante que estava dizendo uma coisa forte não sei o que e queria fazer algo então até que vamos dizer o projeto de Pax Neoliberária em boa parte tinha a ver com por um lado a necessidade de combater o estado de guerra etc sobretudo logo da situação dos atentados na França e da postura militarista guerreirista horrível do estado francês mas também tinha a ver com o desejo de fazer algo com esse texto que eu achava importante e também outra anécdota e logo vou falar de outras coisas mas outra anécdota que eu acho interessante é que como esse artigo se chamava guerra de baixa intensidade contra as mulheres que era o título ou subtítulo não lembro então eu estava uma vez lendo a introdução de uma revista sobre se existia uma guerra dos sexos não sei o que então eu vi a autora que escrevia a introdução escrevia bom quase ninguém fala de uma guerra dos sexos não sei o que salvo uma pessoa então eu ai que curiosidade ter uma pessoa e então dou a volta a página e a pessoa era Jules Farquay e eu ah mas é muito engraçado porque eu não achava que eu estava falando de guerra de sexos mas mas então isso a parte das anécdotas agora uma coisa que eu acho muito importante meio falei no começo mas acho super super importante é que eu cheguei a descobrir coisas sobre a responsabilidade política da França em muitas muitas dictaduras e coisas horríveis cheguei a descobrir lá no Salvador através do trabalho además de um homem e además cura que era mais bem cura jesuíta que era Ignacio Martín Baró que ele como psicólogo social estudioso da guerra e da violência aprendi muito lendo o trabalho dele especialmente um livro chamado psicologia social da guerra onde ele também se apoia em trabalhos de psicólogas argentinas chilenas que tem trabalhado muito a questão da tortura etc mas é um trabalho dele e delas muito interessante sobre psicologia social da guerra e aí foi descobrindo o conceito de guerra de baixa intensidade que não é uma guerra fraca é uma guerra horrível muito sutil mas horrível basada na tortura entre outras coisas vou falar logo mais sobre isso mas sobre todo cheguei a me ligar que isso foi inventado por os militares franceses da extrema direita à extrema direita do exército francês que de por si é direita mas tem uma ultradireita dentro da direita dura e então são pessoas que primeiro tentaram lutar contra a decolonização do Vietnã e logo contra a luta decolonial argelina e então eles teorizaram o conceito de a doutrina o conceito e a doutrina de o que eles chamaram guerra que terminou se chamando guerra de baixa intensidade teorizaram a utilização da tortura de forma sistemática para provocar para criar terror e para separar para criar terror na población civil e para separar digamos as pessoas para paralisar para imobilizar para romper os laços sociais etc. e esse conceito é muito importante para a reflexão da Paxe neoliberal e eu acho que o que eu estava dizendo ao começo que como pessoa francesa é muito importante nos responsabilizar sobre o fato de França ser o terceiro país agora a nível mundial a produzir e exportar armas isso é mais ou menos sabido mas também produzir e exportar teorias doutrinas militar e policiacas porque França gana dinheiro muito dinheiro e as pessoas na França vivem melhor graças a esse dinheiro esse dinheiro vem tanto das armas como das doutrinas militares as coisas as duas coisas vão juntas porque não é apenas vender as armas sem o modo de uso são formações totalmente oficiais quer dizer o exército francês com nominas com tarifas etc. não é uma coisa simplesmente uma influência vaga é um negócio então é isso através entre outros da escola das Américas que vocês as que conhecem que era a escola de formação militar de quase todas onde se formaram quase todos os dictadores e os militares do continente em Panamá já fechou mas a influência foi enorme e agora está em Fort Bragg em Estados Unidos e tem outras coisas mas é isso então estava falando tudo isso para chegar a a pergunta de como foi escrito o país neoliberal ou de onde que vem o país neoliberal é isso por um lado essa essa vontade de fazer algo com o paralelo entre o paralelismo entre violência doméstica e violência contra as mulheres e tortura política e guerra de baixa intensidade por um lado e logo também eu queria como estava tentando eu fiz duas pesquisas uma sobre os feminicídios no México e outra sobre as lutas das mulheres no Guatemala mulheres feministas e lésbicas tanto indígenas como mestizas lutas em contra do militarismo ligado ao extrativismo extrativismo petroleiro de água etc etc então eu achei como estava tentando entender as novas lógicas também porque já estou lembrando que também estava intentando escrever uma coisa eu fiquei muito impressionada no momento de no 2012 mais ou menos com a força que estavam tomando no México os grupos armados de diferentes signos as autodefensas todo esse processo de multiplicação de grupos armados bom control territorial fracionamento dos homens em armas enfim vários fenômenos então isso o Pax Neoliberália foi como um intento de juntar textos mas também eu reflexionar sobre como que acontecia com as novas lógicas de guerras que começam acho que começa para mim mais ou menos em 2001 com as torres gêmeas então e tudo o que começa com a guerra do eixo do bem contra o eixo do mar a sustituição do enemigo comunista por o enemigo diz que islamista terrorista uma coisa assim mas isso como ao tempo se se mesclava se vinculava com a violência contra as mulheres também em aumento e também em transformação com toda a questão dos feminicídios no México porque no 2001 quando vivi no México mori dessa vez não no Chiapas mas na capital no DF e estava morando com várias companheiras que já estavam trabalhando em contra dos feminicídios em Ciudad Juárez que os feminicídios começaram no 93 mas vamos dizer a luta tardou um pouquinho o conhecimento para entender como que era a coisa os patrões se repetindo etc então já no 2001 tinha todo um processo feminista de reflexão de luta em contra dos feminicídios eu tinha acompanhado então também queria entender o que acontecia etc tudo bem para nutrir o projeto de Pax Neoliberalia talvez dizer só para a maioria das pessoas que não podem ter ideia Pax Neoliberalia é um livro que tem quatro capítulos o primeiro é aquele sobre uma comparação entre violência doméstica e tortura política que é como a base teórica de algum jeito de parte do livro porque também é uma explicação da guerra de baixa intensidade as novas formas de guerra de baixa intensidade a partir do 2001 mais ou menos para dizer de um jeito muito rápido então é também ligar vincular a coisa mais microsocial a violência doméstica na casa não sei o que com mais macrosocial as novas formas de guerras mundiais o segundo capítulo é um pouco diferente tem a ver com o serviço militar em Turquia mas bem não tem nada a ver geograficamente também é sobre os homens não sobre as mulheres vamos falar é sempre uma perspectiva feminista mas é sobre a construção da classe dos homens e isso estou partindo em cada caso estou quase que partindo de uma pesquisa política teórica de uma pessoa do lugar então no primeiro capítulo é com o trabalho da Mercedes Cañas o segundo capítulo é uma socióloga feminista turca exiliada política e amiga minha que chama Pinar Selek que ela foi a primeira em fazer uma pesquisa sociológica sobre o serviço a instituição do serviço militar lá na Turquia bom falarei logo desse capítulo esse segundo capítulo mas é para desnaturalizar a violência porque também é importante dizer que a violência tal como a intento abordar no Pax Neoliberal é como uma ferramenta eu para nada acho que a violência é um impulso psicológico uma constante humana sei lá o que um instinto não acho que é um instrumento político que pode ser usado por qualquer pessoa ou grupo social sempre que esse grupo ou essa pessoa saiba que vai ser impune então se se você sabe que vai ser impune então você pode usar e se você sabe que vai ser punida ou punido então você provavelmente não vai usar não é uma questão de ser forte ser débile ser bom mau etcétera é uma questão de uma organização social que permite a certos grupos exercer violência para obter certos resultados e também a violência outro elemento que tem a ver com isso é que a violência não não é exercida pelas pessoas os grupos poderosos ou fortes fisicamente ou armados etc em contra de grupos ou pessoas débiles frágiles vulneráveis não a violência cria a vulnerabilidade mas a violência ataca pessoas muito significativas para a organização social não é que ataca as mulheres como coetadas ataca as mulheres como centrais no processo da divisão do trabalho é isso precisamente o terceiro capítulo que é sobre os feminicídios de Ciudad Juárez que também então acompanhei bastante estava falando e então eu queria desmitificar essa ideia de que era porque as mulheres eram pobrecitas porque chegavam porque eram pobres porque eram morenitas porque não havia luz na rua porque chegava muito noite não sei o que e porque os homens coetados estavam celosos de que as mulheres ganaram prata não sei o que dinheiro enfim o que propus pensar e também sobre todo o que queria combatir era a ideia de que o motivo desses assassinatos era a misogínia porque logicamente eu sei que existe misogínia que está muito forte mas acho que a misogínia é uma explicação muito psicologizante individualizante que primeiro é muito difícil comprovar se você está querendo lutar de forma jurídica e também sobretudo politicamente é muito perigoso porque então sempre a pessoa misógina é a outra é o mexicano desde França é o o índio negro não sei o que desde a brancura é a classe popular etc então contrariamente a perspectiva explicação da misogínia eu acho que temos que entender digamos os objetivos concretos materiais dos grupos que exercem a violência contra outros grupos e temos que entender isso também na imbricação das relações sociais de poder porque as mulheres que têm sido asesinadas de forma tão horrível certamente com grados de misogínia isso não é o tema mas também foram asesinadas eu acho que têm sido asesinadas não apenas por ser mulheres sino que também por ser trabalhadoras empobrecidas racializadas das indústrias mais lucrativas mais que produzem mais riqueza dessa cidade que é uma cidade fronteriça que é emblemática do neoliberalismo porque é a cidade da como que eu nome disso da maquiladora maquiladora se você entende das zonas francas com fábricas de ensamblagem ensamblagem sim sim desmontagem linha de montagem isso isso então essas fábricas são esse tipo fábricas de montagem em zonas francas é uma das indústrias típicas neoliberais né e também a indústria do divertimento masculino com os bares trabalho sexo etc etc porque a maioria das mulheres que têm sido asesinadas com as características dos feminicídios de Suárez que dizer primeiro desaparecidas logo torturadas violadas etc e logo colocadas seus corpos de forma vexatória etc isso é um padrão de assassinato que as mulheres asesinadas não apenas são mulheres sino que quase todas também trabalhadoras seja dos bares seja da indústria seja das duas coisas né então isso eu me apoiei nisso para pensar como a violência ataca especialmente a mão de obra central para a produção de riqueza não as atacas porque são coetadas porque são vulneráveis porque não sei o que as atacas porque são centrais na produção de riqueza e não ataca a todas não quer essa violência não é uma violência para acabar com todas logicamente seria absurdo mas é uma violência para fazer que todas estejam atemorizadas e estejam muito ocupadas em lutar para a sobrevivência e não para a mudança nas condições de trabalho né e também eu proponho pensar que esses esses assassinatos então podem atemorizar todas as mulheres todas as pessoas migrantes e todas as pessoas obreras vamos dizer ao pegar gente pessoas que são ao tempo mulheres ao tempo migrantes internas e ao tempo trabalhadoras empobrecidas mais ou menos então isso era importante também para mim e esse capítulo então dos feminicídios de cidade Juárez e o último o último também são dois de análise bem da globalização que o último capítulo é sobre Guatemala e é um capítulo que também procura aportar esperança que na verdade é um pouco pesado o tema da violência mas Guatemala é uma luta que eu acho muito esperançadora porque é uma luta que foi feita pelas pelas próprias víctimas entre aspas então o capítulo de Guatemala é sobre as continuidades entre as violências sexuais contra as mulheres especialmente contra as mulheres indígenas durante a guerra especialmente no período de terra queimada terra queimada em 92 93 na guerra do governo dictatorial é dizer logo de um golpe de estado guerra em contra da guerrilha as continuidades entre essas violências sexuais ocorreram estupros massivos públicos das mulheres indígenas por parte dos soldados como estratégia totalmente voluntária então entre isso e as violências agora agora no momento que escrevi a partir de 2013 mais ou menos a violência extractivista mais ou menos na mesma zona para simplificar muito na franja transversal do norte e quase as empresas transnacionais mineiras ou as hidroeléctricas muitas vezes estão se querendo instalar justo nos lugares onde aconteceram as massacres dos anos 70 é bem impactante e quase com os mesmos protagonistas porque de novo é o exército a polícia às vezes são milícias das empresas transnacionais que podem ser ex-soldados ou ex-policiacos policiais e são nos mesmos povos e podem ser talvez com as mesmas mulheres se é que voltaram ou com as filhas delas enfim eu fiquei muito impactada pela continuidade entre essas violências mas o que eu queria fazer no começo antes de me ligar da questão extrativista foi eu queria entender como e eu queria destacar também a importância da luta contra a violência realizada pelas próprias mulheres que vivenciaram essa violência porque nesse capítulo eu começo eu parto eu calo o fim da luta de uma mulher que se chama Yolanda Aguilar que ela foi sofreu uma violência sexual terrível quando ela tinha 15 anos de parte da polícia acusada de ser guerrilhera por ter redistribuído um documento um tracto um volante não sei lá o que então foi capturada torturada e anos depois isso aconteceu nos anos 70 anos logo ela foi das primeiras em denunciar a violência sexual quando se deu uma comissão da verdade da igreja e logo ela redactou capítulos sobre a violência sexual contra as mulheres e logo ela passaram vários episódios mas ela foi muito clave para um processo de trabalho com as mulheres indígenas que tinha sofrido a violência sexual massiva dos anos 80 foi todo um processo através também de um grupo chamado actoras de câmbio e esse processo que fizeram com muitas mulheres indígenas sobrevivientes dessa violência desembocou chegou a que entre outras coisas não era o objetivo principal mas um dos resultados foi que de nove mulheres se lembro bem dessas mulheres que trabalhando que fizeram todo esse processo testemunharam no juízo do ex-dictador Rios Mont que aconteceu no 2012 começou antes mas finalmente ele foi condenado reconhecido culpable de genocídio graças ao testemunho dessas mulheres então acho que é muito importante como foram o testemunho de mulheres racializadas empobrecidas rurais mas que fizeram todo esse processo político e humano tão profundo que permitiu a condena a condena também foi feita por uma mulher juiz Luiz bem interessante e é muito interessante porque tem sido talvez com a Argentina o primeiro juízo com condena de um ex-dictador no próprio país pelos tribunais do próprio país em América Latina e o Caribe acho que isso é muito significativo é uma um éxito muito grande e Guatemala por outra parte é um país muito interessante às vezes pouco conhecido mas é um país que é muito interessante também porque ainda tem uma maioria de população indígena mais ou menos é uma ex-dictação muito política mas as pessoas falam que mais da mitade 60% das pessoas fundamentalmente são de diferentes grupos maias apesar da violência racista exterminadora etc ainda é maioria a população indígena o outro elemento que é muito importante foi que foi o primeiro país do continente em fazer uma reforma agrária através de um governo que chegou pelas urnas que o governo no 45 de Arbenz foi o primeiro país em fazer a reforma agrária uma reforma agrária mas também por isso foi o primeiro país do continente segundo do mundo em sofrer um golpe de estado da CIA em 54 então por todos esses motivos Guatemala é muito significativo eu acho e as lutas das mulheres e das pessoas e dos grupos indígenas e do campesinato na Guatemala acho que é bem interessante bem importante de conhecer melhor e de reflexionar melhor sobre como funciona e então e em Guatemala então eu fiz essa pesquisa sobre a violência sexual como foi trabalhada etc então isso me levou a questão do extrativismo que aumenta muito a partir primeiro 2004 2008 e em Guatemala 2012 e 2013 tem estado de sítio para proteger as empresas extractivistas e isso é bem pesado e eu quando escrevia preparava a Pax Neoliberalia também na França tínhamos estado de sítio não pela mesma razão mas eu achava bem interessante tentar entender como agora os governos podem fazer e agora com a pandemia podemos entender isso ainda melhor mas como os governos agora fazem estado de excepção permanente por qualquer motivo e o estado de excepção já não é nada excepcional o tempo todo com toque de recolhimento etc mas no momento com a questão de Guatemala porque em Guatemala foi muito forte fizeram um mês de estado de excepção em Petén logo outro toque de recolher aqui lá isso tudo para proteger as empresas extractivistas e então também em reação em contra disso foram algumas mulheres indígenas do Guatemala que foram das primeiras com algumas de Bolívia em inventar e propor a luta simultânea para defender tanto o território terra como o território corpo o que foi chamado feminismo comunitário foi imaginado lá em Guatemala e então o livro termina mais ou menos com essa proposta que eu acho super importante tanto para o feminismo como para as lutas indígenas como para as lutas anti extracivistas e ecológicas então tento terminar o livro com essa esperança e essa entusiasmo que pode criar essa proposta teórica e também prática de luta das mulheres não todas mas das lutas das mulheres indígenas do Guatemala porque você tocou num ponto que bem como você mesma diz já na introdução ao livro é o fil rouge da pesquisa que é o conceito de guerra de baixa intensidade e na introdução ao me encontrar com esse conceito eu me lembrei imediatamente do filme do Costa Gavax o Etat Siege e tem aquela cena de um militar francês ensinando um outro a tortura com eletrochoque inclusive um militar brasileiro dá-se a entender que é um militar brasileiro e eu queria talvez se você puder explicar um pouco melhor no que consiste esse conceito enquanto doutrina enquanto doutrina eu entendo não sei se está correto mas eu entendo que é algo é uma série de estratégias que devem ser aplicadas ou seja é um uma assamblagem agora eu esqueço a palavra em português uma assamblagem de ideias que são programáticas na verdade ou seja que são estratégias são meios para um fim em relação a um fim político poder etc mas talvez você pudesse explicar um pouco melhor esse conceito porque eu acho que ele também ressoa muito fortemente num termo que você usa no capítulo sobre as forças armadas na turquia que é o termo masculinista né quando você fala de leituras masculinistas que em geral eu acho que seria muito mais comum nós encontrarmos a crítica em relação ao masculinismo por meio da palavra machismo da ideia de machismo mas o masculinismo está além disso né ele também sai um pouco da esfera psicologizante subjetiva para uma questão prática né objetiva falando em termos de funcionamento de forças estruturas sociais né mas enfim me delonguei me digredi um pouco se você puder explicar um pouco melhor esse conceito Obrigada pela pergunta e também me faz lembrar que a película o filme Estado de Sítio eu vi em Chiapas e eu fiquei bem assim na época antes de conhecer o conceito de guerra de baixa intensidade etc eu acho sim muitos muitos anos atrás então tem também um documental e um livro feito por uma jornalista francesa chamada Marie-Monique Robin que chama Escadrões da Morte uma escola francesa muito interessante e aí você pode ver porque ela entrevista ex-militares brasileiros argentinos é muito interessante não sei se existe em espanhol mas como ela entrevistou pessoas em português e espanhol acho que provavelmente bom então de qualquer jeito mas ela explica de forma muito acessível como é a questão da guerra de baixa intensidade e volta esse documental Esquadrões da Morte escola francesa é faz toda a história e e ensenha o rosto das das pessoas então vale muito a pena para entender bem o conceito mais ou menos os elementos centrais são primeiro essa questão da tortura não tanto para obter informação senão que para criar infundir terror e separar as pessoas fazer com que as pessoas fiquem primeiro sem vontade de fazer nada de resistir e também aisladas umas das outras porque as pessoas que são pegadas para ser torturadas não são os chefes não são os principais porque você não precisa de informação você pega as pessoas e as torturas de jeito público ou visível para criar trauma terror e para as pessoas sentir-se aplastadas e já paralisadas mais ou menos e todos os efeitos psicodinâmicos da tortura que agora não vou profundizar mas que eu estou explicando no primeiro capítulo outro elemento mas que são efeitos a um mediano prazo também muito importantes outro elemento é que é uma guerra que não se chama guerra é dizer que não não é uma guerra declarada bem formalmente é uma guerra sonuasa solapada como como hipócrita vamos dizer de alguma maneira e então é ao não ser declarada ao não ser uma guerra formal e por exemplo é um bom primeiro ao não ser uma guerra formal então as leis mesmo muito reduzidas maus etc mas as poucas regras e leis em torno a guerra não são respeitadas quer dizer não tem convenções de ginebra etc não tem respeito aos presos nada disso e isso tudo tem a ver com que o elemento um dos elementos centrais é que é uma guerra na verdade em contra da população civil porque tudo isso parte da ideia que são guerras em contra são novas formas de guerra logo da segunda guerra mundial que era exército contra exército nação contra nação blá 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 já vivenciando a guerra de libertação nacional de vietnam e logo da argélia os militares os generais entendem que já mudou a lógica e que então eles têm que enfrentar um enemigo disperso que já não tem uniforme não tem tanquetes armas clássicas etc é um exército popular e que ele está se fundindo com a população civil e então eles acham que para combater tem que combater a população civil a famosa frase conhecida dos estadunidenses de em contra no vietnam que em contra como a guerrilla está como o peixe na água tem que sacar a água para pegar o peixe mas isso tem consequências muito fortes a consequência primeira repito é que o enemigo nessa guerra o enemigo do governo do exército da polícia é a população civil quer dizer vocês e eu e isso acho muito significativo para pensar o que acontece logo do 11 de setembro de 2001 das Torres Gêmeas porque realmente e o Patriot Act precisamente permite entender muito claramente muito nitidamente isso e também tem a ver com a mudança do enemigo o enemigo comunista já acabou vem o enemigo terrorista e esse terrorista pode ser qualquer um ou qualquer uma de nós da população civil logo pouco a pouco sobretudo se é uma pessoa racializada e musulmana mas na verdade a primeira definição foi qualquer pessoa qualquer pessoa civil e tem a ver com que se você vai agora em qualquer lugar a primeira vez que vi isso certamente foi no Brasil mas todo o sistema de controle eu lembro que tinha que pegar um cheque tinha que ir no banco e para entrar no banco me pidieron a cámara me revisou o óleo não sei lá o que e agora fazem isso em todos os aeroportos agora também as estações ferroviárias de camiões de ônibus então todo mundo é sospeito ou sospeita de poder ser terrorista todo mundo pode ser blanco dessa guerra de baixa intensidade supuestamente contra o terrorismo e realmente eu acho que desgraciadamente as novas leis por exemplo na França estão como me dando a razão no sentido de fazer um monte de leis em contra de leis de segurança que são leis de vigilância global aproveitando da questão da pandemia mas isso é outro tema ainda mas eu acho que vamos a ter um mundo cada vez mais de vigilância e por que que vigilam a gente porque a gente é enemiga de uma guerra dentro de uma guerra eu acho ou não sei e a questão de masculinismo masculinista etc para talvez para responder rapidamente mesmo sendo um tema um pouco diferente é que o masculinismo é um movimento político há grupos que eles reivindicam de uma perspectiva masculinista e antifeminista explícita então tem a ver com isso e falo nesse tema sobre todo no segundo capítulo porque às vezes como posso dizer o segundo capítulo é o prefácio do livro dessa amiga e socióloga feminista turca Pinar Selek sobre o serviço militar na Turquia mas ela trabalha testemunhos de homens que fizeram o serviço militar e então aparece que o serviço militar é uma instituição muito violenta etc mas eu estava preocupada com algumas pessoas ler isso e pensar achar ai coitados os homens tanto que eles sofreram logo por isso eles voltam a violência contra outras pessoas mas eu acho e tentei mostrar que na verdade eles não são nem coitados porque a violência que esses jovens vivenciam no serviço militar todo mundo sabe que é uma violência que não vai durar que apenas vai durar alguns meses mas logo vai dar para eles privilégios um dos privilégios é poder se casar com a mulher e outros privilégios é poder acessar a um trabalho remunerado mais ou menos bom então se você sabe que vai ter esses privilégios você pode vivenciar a violência exercida de um jeito bem diferente não é como a esposa que ela está vivendo violência ou como a esposa racializada que está vivendo violência tanto da polícia como do esposo sem saber quando vai terminar e mesmo se algum dia termina não por isso ela vai ganhar privilégios então é totalmente diferente e queria falar também nesse caso então o análise que eu proponho da violência da instituição do serviço militar na Turquia não é uma coisa para fabricar masculinidade sino para para fazer que um grupo que chamamos homens mas poderia ser qualquer outro grupo funcionaria igual não é porque os homens sejam maus por si por natureza hormonas sei lá o que mas porque como grupo passam através dessa instituição na que a violência é usada para fazer eles internalizar a ideia da importância da jerarquização social o que quer dizer com isso é que como está organizado a instituição do serviço militar na Turquia fazem com que se você é um homem tem que ir ao serviço militar sabe que as mulheres estão proibidas de ir então há uma primeira diferença digamos primeiro grado de jerarquização e vai para o serviço militar e todo mundo sabe que nos primeiros três meses vai ser violentado mas logo sem fazer nada só existindo e esperando vai progredir na jerarquia e com esse progredir na jerarquia que portanto se torna importante legítima e por progredir na jerarquia vai poder deixar de ser violentado e até vai poder ter a possibilidade de violentar as demais pessoas sem ser sancionado e logo vai ter acesso a privilégios então estou dizendo isso muito rápido agora é mais detalhado no capítulo talvez mais convencente mas a reflexão é sobre isso é sobre na verdade não nos deixemos enganhar com que os homens choram portanto eles sofrem portanto eles são coitados que seria uma explicação masculinista ou o serviço militar fazem eles incorporar a masculinidade sei lá o que na verdade não é nenhuma masculinidade porque eles choram porque desvanecem etc não é a masculinidade tal como talvez seja pensada não é isso que eles adquirem o que eles adquirem é o amor à jerarquização para sacar benefícios dessa jerarquização social até o momento a gente vem falando sobre a questão da violência e é uma violência que ela se dá por meio da agência estatal por meio de agentes do estado e ao mesmo tempo é uma violência que é feita por agentes do estado que são militares envolvidos numa área muito específica do estado com intuito muito específico e ao mesmo tempo a gente vem falando também do liberalismo então eu queria que você se pudesse analisar como que a violência também se dá dentro do fazer essa relação na verdade como a violência ela é feita pelo poder estatal e como a violência também se dá pelo poder econômico financeiro distinguir e também ao mesmo tempo colocar o que é comum a essas duas violências no que elas se somam e o que uma precisa da outra para existir no que elas se relacionam o quão o estado é necessário ainda que nessa a gente tinha aquela questão no fim da história de que não havia alternativa nenhuma ao liberalismo e tudo mais a gente vê o estado ganhando uma importância cada vez maior inclusive agora com a pandemia e tudo mais enfim eu queria que você se pudesse fazer essa associação entre essas três coisas o poder do estado o poder financeiro o poder privado e a população civil no meio disso tudo e depois eu fiquei só curioso não tem nada a ver com assunto a gente pode falar disso depois mas com a sua pesquisa tanto em chapas quanto no mst sobre educação eu fiquei curioso sobre as crianças como é a relação dessas crianças com como essas crianças crescem lá tendo em vista que é um modo de se criar subjetividade um modo de produção totalmente distinto apartado da sociedade seja no mst nas ocupações do mst com as escolas do mst ou seja nas colmeias do zlm então se você depois pode ser depois de que a gente terminar foi só uma curiosidade mesmo sobre como crescem essas crianças quão diferentes essas crianças são das crianças que crescem dentro dessa sociedade capitalista fundada no capitalismo que a gente vive bom é isso bom sobre a primeira pergunta estou muito agradecida por você ter feito porque na verdade esqueci dizer isso que era central que é como a tesis do livro Pax Neoliberalia tem a ver com primeiro que eu estou notando com muitas pessoas que a globalização neoliberal está aumentando as desigualdades tanto de sexo como de raça como de classe aumentando a pobreza miséria e a extrema riqueza tanto de homens como de brancos e brancas como de da burguesia né então para manter esse sistema já não basta com as palavras bonitas o trabalho de persuasão que fizeram nos anos 90 etc já isso sobretudo logo da crise do 2008 já quase nadie acredita em isso então a hipótese que eu tenho é mais que uma hipótese mas vamos dizer a também observação é que a violência é precisa e necessária para poder manter essa globalização neoliberal agora já a parte de criação de consenso já diminuiu em relação a parte de coerção e então a hipótese central do livro é que essa coerção está se reorganizando para poder aumentar e ser mais efetiva e essa reorganização da violência então eu acho eu faço a hipótese que está sendo objeto de uma dupla privatização então uma privatização no sentido de que o próprio Estado terceiriza o próprio Estado por exemplo gringo na guerra do Iraque contratou subcontratou empresas de tipo Blackwater e agora já mudaram nome etc mas isso para mim foi bem impactante ver e também estava falando do México da questão das autodefensas não sei o que mas paralela às autodefensas também montes de grupos privados dando entre aspas seguridade procurando a perda do monopólio do Estado da violência legítima e a perda do monopólio da violência por parte do Estado então e essa privatização a uma perda mas também uma procura ativa da parte do Estado de compartilhar essa acção repressiva essa violência e ao tempo privatização no sentido de usar a violência chamada privada no sentido por exemplo a violência dos maridos contra as esposas também funcionalizar essa violência recuperarla beneficiar-se dela para extraer mais trabalho nesse caso trabalho feminino trabalho no marco doméstico no marco familiar etc porque por exemplo e uma coisa que vincula as duas coisas é que o Estado também privatiza a saúde a educação e refamilializa manda esse trabalho para ser feito na família e na família é feito pelas mulheres com a pressão da violência masculina também porque quando vamos falar muito concretamente lá na questão do confinamento a gente pode ver isso o Estado fala vamos fechar as escolas porque já e então manda as crianças para casa e na casa quem tem que ver como fazem com a criança geralmente são as mulheres e se não fazem bem pode ser que exerçam uma violência para garantizar que esse trabalho seja feito pode facilmente ser marido ou homem etc então quer dizer dupla privatização no sentido contratação terceirização para empresas de mercenários e mercenárias às vezes e privatização no sentido de utilizar a violência familiar interpersonal masculina realmente e também eu acho que essa dupla privatização da violência que tentou demonstrar no livro ela permite uma dupla poupança de recursos e de dinheiro é dizer poupança de dinheiro e de recursos porque você não tem que pagar assaladear o homem que pega a mulher não precisa comprar uniforme para ele não precisa comprar arma de fogo etc ele sozinho faz tudo sem pago sem jubilação sem férias etc você não tem que pagar como Estado ou também você não tem que pagar os sicarios que matam as mulheres em cidade sozinhos fazem até inclusive eles compram o material bélico producendo ganâncias para as empresas fabricantes mas também é uma poupança em relação aos costos políticos isso acho bem importante porque o Estado e também para contestar a sua pergunta o Estado muito facilmente agora pode falar mas sabe o que eu não sou eu não não tenho nada a ver com os assassinatos em Ciudad Juárez eu não tenho nada a ver com essas caras machistas que fazem tanto mal não eu não sou isso tem a ver com o efeito da guerra de baixa intensidade ser não declarada e ser contra a população civil e ser auto invisibilizada e então você como Estado se poupa todo o questionamento todo o questionamento a esse da violência não sei se isso foi mais ou menos claro mas acho que é isso o Estado a parte social do Estado tem que diminuir a doctrina liberal mas a doctrina liberal não ataca a parte regaliana não sei como que é a palavra em português mas a parte repressiva do Estado o Estado continua com e bom teríamos que diferenciar Estados do Norte do Sul grandes pequenos etc mas o Estado fica com a parte repressiva isso sim totalmente fica eu queria aproveitar então só esse gancho para perguntar já que a gente está falando de Estado em si e você conhece tantos Estados tanto daqui Estados nacionais eu digo tendo nascido na Europa e conhecido a América Latina como um todo e a América Central qual hoje em dia dentro dessa perspectiva toda que a gente vem conversando como que você enxerga a atuação desses Estados esses Estados que anteriormente a gente dizia Estados do Primeiro Mundo em relação aos Estados aqui da América do Sul América Central como eles têm atuado até diante de presidentes como o Bolsonaro que é um presidente abertamente fascista e etc qual tem sido a maneira desses Estados existia uma renovação da violência ou ela se perpetua ainda da mesma maneira como que isso acontece em relações de Estado assim não sei se entendo bem o que você está entendendo atrás da pergunta mas na verdade entre Bolsonaro e Macron tem tantos parecidos sim sim então mas é exatamente disso quais são essas semelhanças e quais são essas diferenças porque também historicamente existe uma diferença muito grande entre o Estado francês e o Estado brasileiro e as relações entre esses Estados e também a relação com a França e os Estados da América enfim hoje em dia como que você enxerga esse liberalismo atuando perdão na verdade perdão na verdade que a França tem a sua história colonial e tudo que ganou nesses períodos coloniais e o complexo militar ou industrial que o Brasil não tem e o poderio nuclear e toda essa coisa né então acho que é a diferença principal mas não duvido que o Brasil o Estado brasileiro queria desenvolver e desenvolve uma indústria armamentista e se fosse possível até nuclear mas isso acho que é mais distante né para saber se os Estados do Norte recomposição das lógicas imperialistas isso é uma coisa que vai um pouco além das minhas especializações mas eu entendo que em parte a lógica já é mais de controle indirecto através que dizer eles não querem controlar necessariamente todos os Estados Nações bastam com controlar territórios como os poços petroleros como comprando terras caso China controlando poços petroleros caso Estados Unidos em Iraque controlando as minas de uranio caso França em diferentes países africanos Niger entre outros eu acho que agora é como pele de gato pardo e eles precisam não querem se fastidiar com a parte amarela da pele do gato pardo para que querem controlar toda a população brasileira vamos dizer se podem controlar apenas Belomonte acho que poderia ser como um elemento da resposta e também acho que nesse caso Brasil ou China como os antigos BRICS muito especificamente nesse caso Brasil está também como tentando entrar ao jogo como um país que tenta controlar outros países aí vocês sabem melhor do que eu mas eu acho que e bom Brasil tem uma potência econômica produtiva etc muito grande como seja poderia ter entende com Petrobras e com ai sabe melhor do que o nome mais Odebrecht e assim tem recursos para fazer uma política internacional também de imperialista entre aspas vou fazer então a pergunta final que ironicamente o que aconteceu aqui é que eu estou anotando tantas coisas que eu tive que voltar páginas no meu caderno para anotar em espaços vazios desse caderno e eu encontrei algumas anotações de um evento muito importante que acontece todo ano eu sou do Mato Grosso do Sul que aqui no Brasil é um estado reconhecido pelo seu coronelismo e eu nasci numa região que é Ponta Porã que é uma região de fronteira com o Paraguai e é uma região guarani e lá tem uma conhecida que é a Jaqueline Gonçalves e ela é uma liderança guarani muito impactante muito forte nessa região e no ano passado em novembro teve uma assembleia de mulheres guarani que tem todos os anos no Mato Grosso do Sul esse ano foi em Dourados e a Jaqueline falou em uma frase que eu encontrei aqui no meu caderno anotando as suas palavras que eu queria puxar um pouco de novo a sua fala sobre corpo e território porque eu até anotei essa fala da Jaqueline que foi muito impactante para mim e eu vou citar ela diz assim eles querem nos matar só não nos encontraram ainda eu fico no vai e vem sem lugar fixo sempre mantendo a segurança do meu corpo e da minha família e isso foi muito impactante para mim porque ela vive nesse trânsito ela não consegue não pode parar em um lugar fixo por ser procurada pela retomada da terra dela e ela vive nesse trânsito e eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre um assunto que você pincelou na sua fala que é sobre o corpo e o território primeiro obrigada por mencionar a luta e o nome dessa mulher que eu entendo que é Jaqueline Gonçalves Guarani Caioá Guarani Caioá então precisamente a mulher que eu entrevistei conheci que é amiga etc Lorena Cabnal do Guatemala fala precisamente que é uma do grupo Amis Massar quem inventou entre aspas a ideia da defensa simultânea do território corpo território terra ela também está fugindo ela também está perseguida etc e também muitas outras mas acho que é bem desgraciadamente é bem real a situação quer dizer as mulheres indígenas por um lado estão na frente das lutas na frente da terrorização mas elas pagam um preço muito elevado né por isso e a questão da da vinculação entre território terra e território corpo eu acho que Lorena Cabnal expressa muito melhor do que eu com palavras muito mais bonitas e convincentes etc e seguramente também Jaqueline Gonçalves mas o que eu entendi que a Lorena fala por exemplo e que atravessa todo o último capítulo do livro é como não tem muito para dizer sobre isso mas é como a história colonial é muito larga a história colonial não terminou a história colonial ou o presente também neoliberal tem raízes muito profundas e desde o começo existiu uma violência específica incluindo violência sexual e gravidez forçada criança forçada também dos filhos e das filhas da gravidez forçada em contra das mulheres indígenas e logo também das mulheres africanas trazidas ou negras logo no continente essa violência mas a violência especialmente contra as mulheres indígenas para fazer para expulsá-las dos territórios essa violência em contra dos corpos das mulheres acho que realmente também como as violências como os feminicídios em Ciudad Juárez a gente a gente não deve interpretar como um desejo uma sede sexual não tem nada a ver quer dizer pode ser que os homens também gostem da sexualidade violando etc mas isso não é o motivo a violência contra as mulheres tem formas sexuais mas o motivo é fazer criar terror e fazer elas irem embora elas e o grupo delas com elas mais ou menos para ocupar o território e para pegar as riquezas do território mais ou menos estou simplificando é um processo histórico muito complexo etc muitos momentos diferentes lugares diferentes mas eu acho que tem essa continuidade em muitos lugares em muitos períodos essa continuidade de violência contra as mulheres para ganhar o território e isso acho que as que colocaram isso à vista são precisamente as feministas comunitárias indígenas em Guatemala em Bolívia e logo agora em muitas partes então eu acho que elas não fazem um paralelo naturalista entre que a mulher é a natureza que o corpo feminino é a terra não é isso o que elas fazem é como um análise histórico das lógicas coloniais e das lógicas da violência militar digamos colonial que ao tempo poderiam fazer outras leituras mais econômicas mas tem a ver ao tempo que procuran acaparar a terra violentar as mulheres para fazê-las liberar a terra isso é um elemento da resposta e então outro elemento como mais econômico poderia ser um análisis de como a terra e como as mulheres são consideradas na teoria econômica capitalista como externalidades mas isso é outra conversa que eu acho que é um pouco pesada para começar agora logo de quase duas horas de fala mas na verdade tem todo um desenvolvimento possível que eu estou tentando fazer e que outras já também têm feito uma releitura do marxismo para ampliar a definição da economia e para internalizar as externalidades que poderiam ser a natureza ou a ecologia se você quiser e as mulheres como o trabalho supostamente doméstico sem valor de reprodução blá 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 mas isso é já outro tema que eu acho que é para para outra conversa porque e tem sido trabalhado está sendo trabalhado por muitas economistas feministas marxistas críticas etc tem a ver com a questão do que a questão comum a questão da reprodução social enfim espero que tenha respondido e eu quero insistir muito no rol muito importante das mulheres indígenas as mulheres feministas e lesbianas indígenas na reflexão teórica e nas lutas os os costos que significam para elas mas também os avanços que elas têm produzido obrigada também para todas as pessoas que estão escutando e até pronto até breve força sorte na luta encontrando Bolsonaro e dos bolsonaristas e dar bolsonaristas também muita força e saúde e também alegria e espírito de luta porque não 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 nem Obrigado.